Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Eu mandei o convite para o seu... Entrei, tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Beleza. Escolha o seu campeão. Ruckus. Ah, e o belt? Acho que não. É, Bush, quer ir de Vitor, mano? Fala aí, mano. Ah, até minha mulher está comentando aqui. Ela está aqui de frente comigo, ó. Vai, vi, amor é tanto. Deixa eu ver aqui. Snake Metal é DD depois. Vou DD sim. Tio. O Tio vai jogar Ark depois, cara. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Caruso, Rank. Caruso, Rank. Joga Ark. Tamo junto. Vamos ver se a gente entra depois aí, cara. Tá aparecendo a opção de entrar aqui. Tá, eu vou fazer essa partida aqui. Depois eu vou sair e a gente começa de novo. A gente começa a outra então. Porque você já está em partida. É, pelo jeito. Eu acho que vai entrar agora. Aí já seleciona e já chama. Por isso que não está dando para entrar. É. Vai, deve ser por isso. Tem uma batalha para ser won. E o que você está indo para fazer? O Rian, salve para o seu irmão aí, ó. Salve para o irmão do Rian. André Felipe. Chagas de Jesus. É isso mesmo? André Felipe de Chagas de Jesus. Salve aí. Tamo junto. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Olha o Guilherme falando. O grupo está aberto, Guilherme. Não, o grupo está fechado. Eu fechei ele. Fechou, fechou? É, eu fechei porque o que aconteceu? Tem muita gente que tem eco, tá ligado? Aí acaba dando aquele BOzinho na live. Tá igual a de hoje. É, aí não é nada contra não. É por causa do eco mesmo. O que você está dormindo aí, do outro lado aí? Eu estou correndo. Eu estou vendo. Vamos de cavalo, vamos de cavalo. O que é isso? Mata, mata. O que é? Captura o T-Frag. Esse aqui é o capturar o trem. Eles estão atingindo em nós! An enemy has drawn first blood. Ele parece que você precisa de ajuda. Morreu 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 também Morreu também Tem um é Olha aqui Quero comprar Hã? É, eu fui pra comprar mas eu tava sem grana Nossa mano, esse cara aí que joga esse podão aí Maldamba Pensa no cara que se ferrou agora comigo Ah, eu que me ferrei agora Eu queria um ano mas só tem 360 Meu pai não tem dinheiro, guardo Próximo ano Próximo ano tamo junto aí cara Dois argões Não, não, eu nem sou inscrito Como é que é, dois argões Se inscreve aí cara Seria uma honra ter você aí Conhece o server Arc Brasil e você é um ADM né O Arc Brasil não Quem que é, eu? É eu que tá falando alguma coisa aí Tô entendendo muito ali É, só você Vou ver aqui E aí Nós não vamos conseguir essa partida né mano Essa partida aí vai ser musica né Não vai, não vai Não vai, não vai Por favor, faça algo Não vai, não vai Não vai, não vai Traga as armas grandes Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai É, pior que eu tô Ah, será que tá automático Lá aquela porcaria lá É, sabe É, compra automática de item, tá ativada essa porcaria de novo cara Peraí, 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 peraí 30 segundos remaining É, desativada agora Por isso que eu não tô conseguindo comprar nada Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai 15 segundos remaining 15 segundos remaining 10 9 8 7 6 5 6 4 3 2 1 Enemy Double kill Ah, defesa que Ha, defesa hein Deixa eu ver aqui quem mais aqui Calonkiss O pessoal aí que tá pedindo pra convidar pro grupo Não é que eu não queira convidar cara É porque ontem eu tive uns probleminhas aí Que eu convidei e teve muito eco Eu queria saber aí do pessoal aí Porque se começar a ter eco eu vou ter que mutar Do grupo, né É, o pessoal fica jogando com o Kinect em vez de jogar pro Spawn Então, é porque daí dá muito eco aí acaba atrapalhando Mas eu vou fazer o seguinte Vou dar um esquema aí O grupo eu vou deixar aberto agora Tô abrindo o grupo Tá Aí vocês entram Só que se der eco infelizmente eu vou mutar Só pra não dar eco na live, entendeu Deixa eu ver aqui em configurações do grupo Pronto, o grupo tá acessível Mas aí fica aquela situação Começou a dar eco aí eu muto o pessoal Beleza? Mas aí tá aberto aí agora Por que é laranjinha? Multar, não é multar Ô Tá lá, tá tirando aí aqui Hahahaha Rapaz Essa daí foi complicada agora Oh guys Eu não posso atrapalhar Espero que eles não conseguem Ok Por que? Por que? Vint, escuta-me Hahahaha 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 Oh Rafael Mazin Boa tarde meu sobrinho Esse é meu sobrinho de sangue viu Esso ai me chama de tio Mas não é de sangue Hahahaha Que louco Oh meu Deus Estou liguei Ah meu Deus Hahahaha E aí ó, fica aí, óh Ela ficou, ela ficou com, ela ficou com coisa Opa, quem que tá dando eco aí, eu vou botar em, por favor Foi, é eu mesmo Quem que tá jogando isso? Enemies, killing screaming Vamos ver aqui Aqui, não sei, cara, vamos ver se vai dar tempo A intenção é jogar o Coors aqui Eu posso jogar o Coors aqui Nossa, cara, eu vou mutar geral aí, peraí Pronto É, sabia que isso aí não ia dar certo É, é, é Por isso que as vezes o pessoal fala É porque fica muito áudio, tá ligado O áudio, rabuça tudo, tá ligado Nossa, eu tô morrendo demais Nossa, tem gente que tá jogando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu mutar aqui do pessoal que tá Tá aí, beleza Ah, agora sim Nossa A defesa falhou, hein Agora foi Agora não deu jeito não Ahn, deixa eu ver aqui A galera que tá entrando aqui Que for, entra aqui pra jogar É, o Paladins, cara, não entra jogar no Fifa aqui não Plant versus Zombie que aí complica Oi Oi Tu já começou a ir atrás dos Doze Personagens? Não entendi Tu já começou a ir atrás dos Doze Personagens? Não, ainda não 5 4 3 2 1 Hum Pra você jogar ele Tem que ter Doze Personagens Do Level 4 pra cima É, seria bacana... Eu vou... Ele tá falando como é a gente É, então Mas aí seria bacana eu correr atrás disso aí também Pra trazer pro canal, né Mostrar pro pessoal Aí Tá aí Rampage 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 É, tem que dar uma olhada aí Deixa eu ver aqui quem que tá aqui junto aqui Rosângela da Silva manda salve tamo junto Minions, Youtube, Metralha Ontem eu tava num lobby de Paladins com você Mas você saiu Eu acho que foi a hora que eu tava tentando fazer a live, cara Eu tava tentando fazer duas lives ontem e não deu certo O Riccardo Eu vou mandar acabar e eu... É, só pra conseguir, né É 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 O métralhas Tu sabe ontem tu ta jogando contra a AI, né Como assim? Não entendi Tá jogando contra a mágica Ah, do Paladins, você fala? Não, mas o Paladins ontem não estava achando o pessoal Ontem é a hora que eu estava sozinho É quando eu estava sozinho Não, eu estou falando daquela live lá Too slow Tá difícil aqui, galera Galera, é o seguinte O pessoal que está perguntando aí que eu mutei quem e tal Foi o que eu falei, é com eco, cara Tem eco, eu tenho que mutar, porque senão atrapalha a live, entendeu? Não adianta eu querer deixar falando Porque começa a dar eco, cara O tempo está seca Então, não é nada contra, não, cara É complicado porque acaba dando eco, entendeu? Eu vou desmultar aqui Ó, é o Luan Vou colocar com áudio Ô, Luan, você está pelo Kinect, Luan? Ah, tá Dá uma diminuída só no volume da TV, por favor Beleza, aí deixa eu ficar mais fácil Melhorou? Eu estava gostando de me sentir 15 segundos remaining 10, 9, 8, 7, 15 segundos remaining 10, 4, 1 Você vai jogar com o Kinect, Luan Então, vou ver se eu consigo aí marcar com o pessoal aí Nossa, não está conseguindo avançar, hein Nem ele Beleza, convido sim A gente vai abrir aqui certinho a coisa O pessoal está pedindo para abaixar o volume do jogo Deixa eu abaixar aqui Vai jogar aqui ainda no celular e o metralho Não, essa aqui depois eu vou tentar ir para o... Como é que chama? Como é que chama? Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Filha da mãe Filha da mãe, tá difícil Não, fala Não, fala Não, fala Não, fala Não, fala Não, fala Não Ah, o cabelo vai arrepiar inteirinho, né Só se for da sobrancelha Do subaco também Tá aí do subaco também Caramba, o bicho está meio violento aqui hoje, hein Nossa, se eu consegui isso especial aqui agora Nossa, morri, não teve jeito Morri Não, eu sou meio leigo ainda, cara Nessa parte Olha lá Olha lá Olha o ladrão da partida O ladrão da partida Olha lá, galera Ah, realmente? Tá faltando, tá faltando bem Agora nós vamos sair E vamos embora E vamos embora